Este vídeo vai apresentar para você o programa de pós-graduação em reabilitação oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Nosso programa foi criado em 1983 e desde então formou 327 mestres e 229 doutores das mais variadas regiões do país e do mundo, que hoje atuam em posições de destaque na odontologia. O objetivo do programa de pós-graduação tem sido formar profissionais de excelência capazes de serem reconhecidos nacional e internacionalmente, capacitados para o ensino teórico e clínico, investigação científica e liderança em instituições públicas ou privadas. Para isso, oferecemos sólida base científica e desenvolvimento de senso crítico para serem aplicados no ensino, pesquisa, administração universitária, geração de conhecimento e desenvolvimento tecnológico. O programa de pós-graduação em reabilitação oral está inserido na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Hoje, ocupamos o primeiro lugar dentre as faculdades de odontologia do mundo e o segundo lugar dentre os países que mais publicam na área de odontologia. Ficamos localizados no Departamento de Materiais Dentários e Prótese, que conta atualmente com oito laboratórios dedicados às atividades de pesquisa, ensino e extensão. Atualmente, oferecemos vagas nos cursos de mestrado e doutorado, com ou sem bolsa de estudos provenientes de agências como CAPES, CNPq e FAPESP. Cada aluno desenvolverá seu projeto de pesquisa, junto a um professor orientador credenciado ao programa de reabilitação oral. Os alunos bolsistas devem se dedicar integralmente às atividades do mestrado ou doutorado. O campus da USP de Ribeirão Preto favorece a vida do aluno de pós-graduação. Temos subsídio para alimentação no restaurante universitário, moradias estudantis para pós-graduandos de baixa renda, além de uma série de facilidades para os estudantes, como agências bancárias, centro esportivo, transporte interno gratuito. Para ingressar no programa, é necessário passar por um processo seletivo, que pode ser em português, inglês ou espanhol. Você encontrará as orientações para participar do processo seletivo no site do programa. O tempo máximo para o mestrado é de 30 meses e para o doutorado, de 40 meses. Além das atividades obrigatórias, há inúmeras oportunidades para alunos interessados em adquirir uma excelente formação, como, por exemplo, o programa de estágio em docência, PAI, os programas de monitoria, cursos de extensão, intercâmbios científicos, congressos internos e nosso já famoso curso de verão. Ao final de tudo isso, o aluno encerra seu período de estudo com a defesa de sua dissertação ou tese, que também pode ser em português ou inglês. Queremos alunos realmente interessados em serem os melhores profissionais de suas áreas. Pessoas que gostem de estudar e de se aperfeiçoar. Estamos esperando por você! Olá, meu nome é Carla Cecília Alandia e eu sou de Bolívia. Eu cheguei à Universidade de São Paulo, à Faculdade de Odontologia de Reverão Preto, para realizar minha especialidade em prótese dentária. E foi ali que conheci outros cursos de postgraduação e tive a oportunidade de realizar minha maestria em rehabilitação oral. Depois entrei ao doctorado e durante este tempo, graças ao apoio de meus orientadores, professores e das grandes oportunidades que te dá esta universidade, pude realizar parte de minhas investigações em uma universidade em Inglaterra. Hoje, sou contratada e trabalho aqui, nesta universidade, na Faculdade de Ciências de Tocantins. Aqui me desenvolvo como professora, sou coordenadora de investigación e também editora da revista científica de odontologia. Então, os convido a conhecer e a venir à Universidade de São Paulo para também realizar sua carreira profissional. Música 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 Legenda Adriana Zanotto